No meio da defesa ficou o central. É muitas vezes o patrão da defesa e outras tantas, o capitão. É a voz de comando, quando a equipa recua e o primeiro a atacar. Os centrais do Benfica são homens de barbadura, exímios no jogo de cabeça, decisivos a secar os avançados contrários ou a marcar golos decisivos. A Benfica TV apresenta a evolução ao longo dos tempos dos grandes centrais do SPOR Lisboa e Benfica.